Bom de Papo Olá meu amigo, minha amiga do Riso, uma ótima tarde pra você. Tá no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. E agora em HD, pra que você me veja melhor, que coisa bacana. Veja o nosso programa todos os dias. E hoje você não pode perder o nosso programa, porque o programa tá demais. A gente vai receber aqui um dos maiores humoristas do momento no Brasil. Um dos humoristas que tá causando, inclusive aqui no SBT, na Praça Nossa. A gente vai receber ele hoje aqui, Matheus Ceará. Daqui a pouquinho tem Matheus Ceará. Eu vou entrevistar uma parte, o Tonho do Escuro vai entrevistar outra. Vai ser uma doideira aqui no Bom de Papo. Daqui a pouquinho, logo depois, não é bom pensar nisso. E não é bom pensar nisso de hoje. Eu fiz o poema Residência Médica no Nordeste. Numa cidade do Nordeste, doutor Grimaldo foi fazer uma residência. O prefeito, desinformado, ofereceu pela competência um terreno para ser doado. Sem ter a menor ciência que na medicina, residência é sagrado. Para se especializar e adquirir experiência. E não existiria um lugar mais abalizado para se aplicar na docência. Aí, ele teve que ficar ligado. Pois no Nordeste, para a doença conhecer, tem que aprender primeiro o palavreado. Espinheira caída, quebranto, empachado. Dô nos quartos, gastura, pé inchado. Moleira mole, pereba, bucho quebrado. Remela no zói, impinge zói no viado. Dô no espinhaço, íngua resguardo. Nó nas tripas, difrusso do de viado. Frivião no corpo, doença no nevo, os quarto arriado. E o tempo foi passando, e o doutor mais especialista foi ficando, quando viu bicho de pé, pano branco, boqueira, esporão de galo, caduquice, bicheira, xilique, estopor estalecido, calo seco, escurecimento no zói, papeira, barriga d'água, fastio entupido, unha fofa, berruga, frieira, água na junta, veia quebrada, fígado ofendido, juízo encrisiado, entalo, dou nas cadeiras. Da residência, o doutor saiu sabido, e preparado para uma vida inteira. É bom pensar nisso. E agora vamos receber o nosso bom de papo de hoje, diretamente da Praça é Nossa, do YouTube, de todo lugar do planeta, o humorista e também cantor, Matheus Restart. Aqui, por favor. Meu amor, nossa mão, 40 graus de férias. Cara, tu tá muito Restart, meu. Eu tô, cara. Tênis branco, calça vinho. Só tá faltando aquele óculos. Tem, tá ali. Joga aí o óculos. Óculos vermelho? Tem também? Vamos lá. Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui. Aí, ó. Óculos vermelho. Agora é Restart total, velho. Aí, ó. Agora eu chupar duas... Restart prontinho. Cara, o cara é direto do Ceará, velho. Vem usar uma roupa dessa. Olha aí. Imagina se eu chegar lá no Ceará com essa roupa, com esse óculos aí. Rapaz, ou eu como muita gente, ou muita gente me come. Não tem meio termo, não. Então você pode... O programa vai sair do ar hoje, né? Não, não vai não. Bota uns pi aí. E aí, meu amor? Como é que tá? Pô, muito bom estar aqui contigo, mais uma vez. Prazer, uma honra. Não, aqui no programa você nunca teve, não. Não, contigo aqui junto, né? É, tá, não. Já vim, já fiquei na sua casa, já comi até salada de flores na sua casa. Salada de flores. Salada de flores. Minha mulher que inventa os negócios, né? Mas é bom, bicho. Eu que sou um ingrato, não é ingrato não. Eu acabei rodando o mundo, né? Tu sabe como é que é. Imagina como é que tá a minha vida ultimamente. Mas eu sinto muita falta de tudo e de todos. Então, quando a gente tem um momento de estar junto com as pessoas, é sempre muito bom passar o momento exato, tem que passar com elas pra poder... E você falando, você tem que... É o batuque? Eu gostei. Você fala e bate... É que eu tenho toque de bater em coisa. Você dá toque de mão pra ver se eu não bate um agora. Ei, cara. Como é que tá? Como é que tá? Você tá bonitinha, pai. Magrinho. Cara, foi 40 quilos depois da operação. Saiu um outro Matheus de dentro de você. Caguei 40 quilos. Imagina as cagadas que eu não vendo ultimamente. Em seis meses eu emagreci 40 quilos. Tá bonitinho, cara. Tá legal, cara. Impressionante. Mas também no final do ano passado eu tava pra morrer, né? Agora você consegue. Porque você casou com o Vivi Fernandes, que era uma atriz pornô, né? Agora você consegue casar com o Gretchen. Ou com o homem, né? Porque agora o que vem de viado em cima, eu nunca vi um negócio aqui. É, é viado ultimamente saindo do rejunte do chão, assim. Tá atraindo o pessoal, né? Eu tô quase querendo também, viu? Deve ser bom, né? Ah, é? Tu já viu um viado triste? Não tem não. Eu nunca vi não, sinceramente. Deve ser bom, deve ser bom, deve ser bom. Tudo mais culto, né? Inteligentinho. Começa então, cara. Faz isso. Vamos aí hoje aí. Quer dizer, você tá me encantando agora? Não, tô só me oferecendo mesmo, né? Fala, ó, se você quiser me comer, come aí. Não é cantar o cara. Porque se você cantar o cara, aí vamos jantar, vamos conversar. Não, ó, se você quiser me comer, tá liberado. É só você falar. Não é cantar, isso é uma oferta. Cara, a gente no segundo e terceiro bloco, o Tonho dos Coros me disse que eu queria entrevistar você. Certo. E não você, o Matheus Ceará, porque você é o Matheus Martoni. Sim, eu... Qual é a diferença entre o Matheus Martoni e o Matheus Ceará? Mesmo bosta. Diferente de vocês que conseguem compor personagem e conseguem não sei o quê, eu não. Não, eu só tinha, eu tinha vergonha de subir no palco, tu sabe dessa história já. Eu tinha vergonha, até estar junto com ele aqui pra contar essa história. Eu tinha vergonha de subir no palco de cara limpa e eu ganhei de um cara lá de Itubi, que era a cidade que eu morava, um DVD teu pirata. Pirata é sacanagem. Eu ganhei um DVD pirata do Tonho dos Coros, que foi gravado no teatro. O teatro Carlos Gomes aqui. O teatro Carlos Gomes daqui, que tinha até o teu outro menino. O Igor. O Igor, o menininho também, fazendo junto. E aí eu vi o personagem e falei, pô, legal, olha, que bacana. E tanto que a roupa do Matheus Ceará não é uma imitação, né? É uma homenagem ao Tonho dos Coros, que é a camisa, a gravata e o chapéu. Que foi a minha primeira referência de show mesmo, assim, né? Fora o que eu via na televisão, que era o Tom Cavalcante. Foi a minha primeira referência de um show que eu assisti de humor inteiro. Mas tu já contava piada, naturalmente, pros teus amigos. Contava piada, fazia. Pra empresa que você trabalhava. Sim, fazia tudo. Contava piada. Já, quando isso aí foi no momento pra ir pro palco mesmo. Eu tinha 14 pra 15 anos. Cara, você falou isso uma vez, tava eu e o Santos, junto com você no programa do Celso Portioli. E você falou isso ao vivo. Emocionou eu e o Santos lá. É, mas é assim... Você falou do Santos também, que te ajudou, que deu a casa dele pra você ficar em São Paulo e tal. Aquela coisa, e você pegou a filha dele. Esse negócio. Você falou tudo isso. Mas é verdade. A gente não pode... Tem gente, Rocine, que eu acredito numa coisa... Hoje, ainda mais. Eu acredito que a amizade é você sentir falta da pessoa, mas quando você rever essa pessoa, continua de onde parou daquele dia. Amizade não pode ter cobrança. Porra, você não fala mais com o pobre. Porra, não sei o que. Não, amizade é isso. Ô, Matheus, quando você quiser vir aqui, a gente tá aqui em Vitória. Vem aqui em casa, a gente conversa, vamos gravar, vamos não sei o que e tal. Ô, Rocine, quando eu estiver em São Paulo, a gente estiver junto, tamo junto. Naquele dia eu fiquei lá, eu fui fazer um chão no comigo, depois nós fomos jantar. Voltei embora de táxi pra gente poder ir jantar, tomar sopa lá na padaria. Um monte de viado em volta da gente. O povo todo doido. Então, assim, eu acho que é isso. E o Irã também foi uma pessoa que me ajudou muito. Quando eu comecei a ir pra São Paulo, quando eu comecei a fazer as coisas em São Paulo, eu ficava no apartamento dele, cara. Ele me recebia no apartamento dele. Ele não me conhecia direito, assim. Ele me conheceu num camarim de chão. Uma pessoa do coração muito bom. É, ele é muito bom. Fazer o seguinte, vamos no bom humor, contando os cores. E logo em seguida a gente volta pra continuar o papo aqui com o Matheus Martoni. Claro, Matheus Ceará, caracterizado daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo. Vai, rasga. Uma água de coco. A Cunha, menino. Rapaz, quando ninguém gosta do cara, é difícil, né? O Francieto trabalha na empresa. E aquela empresa é grande demais, rapaz. Mas ninguém gosta do chefe, não. Aí o chefe recebeu um zap zap. Quando ele olhou, o zap zap era a notícia que a mulher dele tava grávida. Rapaz, o chefe deu um pulo. Primeira vez que ele ficou animado lá na empresa, já gritou assim, minha mulher tá grávida. Aí todo mundo em silêncio, só escutou a voz de Francieto lá no fundo. Será que ele suspeita de alguém? Olha aí, o Tonho dos Curos que vai entrevistar o Matheus Ceará daqui a pouquinho. Isso. Isso é humor. É. Clássico. Fino. Top. Não o que eu faço. Ah, tipo... O que eu faço é do esgoto. Isso é humor familiar. Você pode contar em qualquer roda de família um negócio desse. Nesse horário da televisão tem que contar desse jeito mesmo, rapaz. Você conta de meia-noite na Praça Nossa, tem isso aí. Você pode esculhambar. Ali é diferente aqui. Vamos tomar o nosso café cafuso aqui. Vamos. Café cafuso? Fazer um brinde aqui com o café cafuso. Esse aqui é meu? Esse potinho? É. Isso aí você pode levar. Café cafuso. Vamos lá. Vê aí se você gosta. Lá em São Paulo não tem esse café cafuso não. Tem mesmo não. Muito bom. Só quando você vem no Espírito Santo, você toma o melhor café do Espírito Santo, que é um dos melhores cafés do Brasil. Café cafuso. Aqui no nosso programa a gente só toma cafuso e você em casa também assistindo a gente. Toma o seu café cafuso. A gente vai tomando aqui. Você vai tomando o seu aí. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí já é Tonho dos Couros e Matheus Ceará no próximo bloco. Aqui no Bom de Papo. Pra ficar melhor, põe cafuso nisso. É melhor tomar café cafuso do que tomar... Cafuso. Cafuso. Acunha, menino. Agora é eu que estou entrevistando aqui no Bom de Papo hoje. Estou entrevistando meu amigo Rai Matheus Ceará. Nunca tomou água de coco na vida dele. Não. Já melhorou de vida, hein, Matheus? Olha. Rapaz, vou te falar um negócio, viu? O caba aqui passava fome como tu. Os caba hoje, que eu vim fazer show, os caba pagam a passagem de avião. Olha que vida boa. Hã? O caba comprar uma passagem de avião. Amerolou muito, hein? Rapaz, é muito bom. Ainda bota a gente numa poltrona. Cara, tu tá em uma vida mansa, velho. Tu tá em uma vida mansa danada. Tô tranquilo, tô cegado. Só prestando atenção. Emagreceu, tá comendo as bundas. Emagreci, comendo as bundas. Prestando atenção. Hoje eu consigo ver parte do corpo que antigamente eu não via. Fazia tempo que tu não via, Matheus? O pescoço. É? O pescoço. Fazia muito tempo. Fazia tempo só a porra. E por que tu deixou essa barba crescer? Por que eu quis fazer mais com cara suja. É? É. E aí hoje em dia é bom porque eu descobri que essa barba aqui do lado... Então tu não faz stand-up não, né? Porque o stand-up é cara limpa, né? É cara limpa. Eu quero fazer um monte de cara suja. Essa é a intenção. E essa barba aqui do lado aqui eu chamo de lixa de coxa. Ah, é? É, porque as coxas ficam passando aqui, ó. Fica só lixando aqui, ó. E isso aqui faz cosca no... Menina, todinho. Isso é um miserável. Rapaz, tu fala essas putarias. E o Carlos Alberto fica doidinho quando tu fala assim. Fica, ele fica só esperando que saia. Pra você ver o que não vai pro ar. Porque tu não passa o texto com ele não. Não, a gente senta e vai botando lascada. Carlos Alberto, aquele é uma figura. É uma figura. Olha, eu vou te falar um negócio. Minha vida mudou depois daquele homem na minha vida, viu? É, mano? Um dia que ele sentou, olhou pra mim e falou, Faz aí o que tu quer fazer. Tá tranquilo, tá sossegado. Rapaz. Aí me enrojou muito. Eu falei, olha, o programa pode sair do ar. Ele falou, não, não tem problema não. Vai lá, o gogó já faz, tu faz também. Então toca o pau. E aí, cara, vocês dois hoje é um sucesso da molesta ali na... É legal, graças a Deus. É legal. O pessoal gosta dos nossos moídos, da nossa moagem. Matheus, tu sabe que tu já foi em vários programas de entrevista, né? No Danilo Gentili, tu já foi em não sei quanta e veio e tudo, né? Tu sabe que esse programa chama como Talco Show, né? Talco Show. Talco Show. Aqui também chama Talco Show. Talco Show. Aqui é... Só que é Talco mesmo. Talco mesmo? É. Talco mesmo. Aqui é Talco mesmo. Aqui, bota a mão aqui pra tu... É Talco mesmo. Eita, quem gosta disso aqui é Maradona. É. Talco mesmo. Aqui não tem esse negócio não. E a gente aqui faz umas perguntas... Só não trago o Aécio Neves, viu? Nem o Maradona, né? Nem o Maradona. Trouxe o Aécio Neves aqui e você não tem entrevista mais nada. Agora é o seguinte, aqui tem umas perguntas, né? Aqui é a pergunta extra, eu vou deixar ela aqui. Pergunta extra. E aqui eu vou fazer umas perguntas pra tu. Tu vai escolher aqui uma dessas fichas que tem as perguntas? Pode escolher qualquer uma. Qualquer uma, qualquer uma. Eu vou fazer umas perguntas pra tu, entendeu? Aqui. Aqui, eu vou fazer umas perguntas pra tu que tem aqui nessa ficha, certo? Certo. Tu vai ter que acertar as perguntas. Se tu não acertar, cada pergunta que tu não acertar, tu vai ter que pagar uma prenda pra nós aqui, certo? Que pode ser um talcozinho na cabeça, né? Talcozinho, tudo pra tu sair daqui. Pra tu sair daqui branquinho. Ou tu pode tirar uma peça de roupa. Pronto. Vai tirando a peça de roupa e... Aí vai lá uma hora dessas, é de lascar, né? Então, vou pra primeira pergunta. Pode ser? Lembrei, vovô. Esse dia eu fui comprar talco. Aí ele chegou lá e falou, moço, eu quero um talco. Ela falou, pra que o senhor quer? Ela falou, não, eu quero um talco pra mim mesmo. E você já me aproveite e me dê um viaga. Ela falou, o que o senhor pode falar mais alto? Não, um viaga. Ela falou, não, o senhor pode falar mais alto? Eu quero um viaga. Com vergonha. Ela falou, o senhor pode falar mais alto? Ela falou, eu quero um gel. Ela falou, meu senhor, se você levar gel, vai endurecer só os pentelhos. Bora, vamos pra primeira pergunta. Matheus Ceará, você acha que sua mulher casou com você por amor ou por interesse? Rapaz, pergunta complexa. É? É. Porque quem gosta de homem bonito é viado. Mulher gosta de dinheiro. É verdade. Eu não tenho dinheiro. Não sou bonito. Tô com a minha mulher. Ela casou por amor. Casou com tu por amor, é? Por amor. É, rapaz. É. Caramba, velho. Foi a minha também casou comigo por amor, isso? Foi? Foi. Foi mesmo. Será que é parecido com o teu? Porque a minha casou comigo, eu tenho certeza que foi por amor. Por quê? Porque na hora do sérgio ela não demonstra interesse nenhum, você pode ter sido por amor. Então tu acertou a primeira. Acertei a primeira. Acertei a primeira. Pronto, lasqueira. Agora, quem tira a roupa é tu. Mas, mas... Não, não é assim não. Eu sou o apresentador. Vai te lascar, você é quem tem que... Não, mas aí é jogo mútuo. Ah, é? Não, tu quer não tirar uma blusa aí? Tira a blusa. Bora, Toma, tira a roupa, eu tira a roupa também. Daqui a pouco... Ainda bem que eu não tenho um breze aqui. Bota a música de... Se achou algo aí. A música de... Tepetize. Esse jogo tava em cada... Mesmo que eu tô lembrando... Vou tirar, vou tirar. Aquele formem. Quer assistiu? Formem. Formem. É. Pronto, tirei. Daqui o Tepetize. Tá na água que sai sangue dos caras lá. Tá merda. Quer dizer que se tu acertar, eu vou tirando mais. É, e se eu errar, eu vou tirando também. Tu manja de ditado popular? Ditado popular. Tu manja, eu manja. Manja alguns. Só que os ditado popular, tu vai ter que falar os ditado popular do jeito engraçado. Porque os ditado popular, por exemplo, os últimos serão o ditado normal, como é? Os primeiros. Certo. Então, de forma engraçada agora, os últimos serão... Os que estão lascados. Não, os desclassificados. Os desclassificados. Então, se lascou, vai, tira uma peça de roupa aí, vai. Ou tu quer o tal? Tu quer aquele chapéu? Vagabundo. Atenção. Ou tu quer que eu tire a camisa? Não, agora a camisa não. Gato escaldado... Fica molhado. Não, gato escaldado, ele tem medo de água fria. Gato escaldado tem medo de água fria. Certo. Agora, engraçado. Gato escaldado... Ferve. Morre, desgraçado, morre. É, vim, morre. É, não, é, pronto. Mas meio acertado. Aí quem vai... Eu tiro a mim e tu tira um ator. Então tá bom. A metade. Então eu vou tirar o chapéu, pronto. E eu vou tirar... Pra gravar, pra gravar. Pra terminar nós dois de cueca. Fala. Atenção. Quem espera... Sempre alcança. E de jeito engraçado. Quem espera... Tempo se lascou. Sabe não. Quem espera... Eleitor do Lula. Quem espera fica de saco cheio. Então, por favor, mais uma peça. Eu quero o talco. Eu quero o talco. Um talcozinho. Pode ser o talcozinho. Depois que eu operei... Olha o microfone. Depois que eu operei... Apanhar uma coisa ridícula demais. Eu ganhei um Cerveró. Porque o buraco da operação é aqui. E eu umbi. Qual o Cerveró? O Cerveró todinho aqui. Então é o seguinte. Tem mais perguntas daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos falar de carro. Carro? Eu gosto de carro. Também gosto. E quando eu falo de carro, meu amigo. Eu falo da Vitória Vague. Vitória Vague. Eu falo da Vitória Vague. E eu queria fazer uma pergunta para tu, Matheus. Posso fazer a sua pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para tu. Quando você tem que fazer uma escolha importante na sua vida, você consulta alguém? Sim. Eu consulto minha gerente do banco. Tem dinheiro? É sempre bom nós consultar uma pessoa, né? Quando nós queremos fazer uma coisa, uma pessoa de confiança da gente, né? Eu, por exemplo, assim, as minhas escolhas importantes, eu faço, né? E eu tenho que dar essa dica para você também. Por exemplo, meu amigo. Você, na hora de escolher um carro, assim, faça como eu. Vá na Vitória Vague. Porque lá eu conheço a história do grupo líder. Olha, os carros da Volkswagen. É a equipe de vendas. E eu posso falar. Porque lá eu confio. Afinal, ninguém está no mercado há mais de 50 anos à toa. Não é verdade? É verdade. É isso mesmo. Então, está esperando o quê para trocar o seu carro? Faça como eu, rapaz. Faça a escolha certa. Vá na Vitória Vague, rapaz. Mais próxima em Vitória Serra ou Guarapari. Vitória Vague, a melhor marca. O melhor negócio. Eita coisa boa. Eita, lasqueira. Tu sabe de onde vem a palavra Volkswagen? Não. Tempo. Agora, se eu acertar, tu tira a camisa também. Da onde? Volkswagen é uma palavra alemã. Que Volkswagen vem de Folk, que é do povo. Folk. Povo. Volks. E Vagen é o vagão. Então, Volkswagen é o vagão do povo. Que é intitularizado o carro do povo. Volkswagen. Eu vou ter que tirar um negócio agora? Gostou ou não? Vou ter que tirar. Bacana, parabéns. Está virando filósofo, mas... E aí? Vai. Vou tirar o óculos. Então, se lascou. Vamos fazer o seguinte. Vamos no Papo de Rua, que eu gravei aí. Vamos lá. Vamos lá. Papo de Rua. Papo de Rua. A Cunha, menino. Hoje o Papo de Rua não é o que vocês estão pensando, não. Não vamos falar de calcinha e sutiã, não, cara. Nós vamos falar sobre a praça é nossa. Se as pessoas assistem, quem é que elas mais gostam de ver na praça é nossa. Será que é tu, Matheus Ceará? Vamos saber das pessoas aqui da rua em Campo Grande. Treio essas duas moças bonitas aqui. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Juliana. E você? Stephanie. Stephanie? Isso. Olha, o nome é bonito e o olho mais bonito ainda. Obrigada. Que olho bonito. Esses olhos são seus mesmo? Ah, é. É? Que legal. É o nome da mulher do meu compadre Rocine. Você sabe que eu e meu compadre Rocine, nós somos o conde de nós mesmo, né? A gente pega a mesma mulher. Ela dá pra nós dois. Que coisa boa, hein? É Stephanie o nome dela. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Stephanie. Você assiste a praça é nossa? De vez em quando. Só quando dá mesmo. E quando não dá também assiste ou só quando dá? Só assiste quando dá mesmo? É. Tá vendo? Ela só assiste quando dá. Você, meu amor, você assiste a praça é nossa? Quando dá. Quando dá também. Quando dá. Esse pessoal só tá assistindo a praça quando dá. Olha só. Vocês deviam assistir quando não dá também, hein, minha filha? Não é só... A praça é nossa não é um programa sexual. É um programa que a gente pode assistir sem dar também. Pra você só dá. Verdade. Quem é que você mais gosta na praça é nossa? E agora? Poxa, você tá desaclamada. A praça é nossa já é um programa de alegria. Então você tem que gostar de tudo. Você gosta de tudo na praça. Não é? Da Nina. Não sabe nem quem é a Nina. Vou falar a verdade. Eu gostava muito da mulher do dono da praça. Ah, daquela mulher rica. Como ela? É porque tu tem cara de quem que é. Ela tem cara. Tem cara de quem é rica. Tô muito fã. Tem cara de quem gosta de luxo, não é? Aí gostava da Andrea por conta disso. Muito. Muito fã. Pensa numa fã dela. Olha, quer dizer que você queria casar com um homem muito rico assim. Não. Claro que não. Eu queria só assim. Ser rica. Tem as coisas. É. Saia como ela aqui. Chique, vá. Vá. Pode ir andando como ela. Vai, chique, chique. Olha. Empinou, empinou e foi. Leonardo, tu assiste a Praça Nossa? Assisto, sim. Quem é que tu mais gosta lá? Paulinho Gogó. Por que tu gosta mais de Paulinho? Pô, é muito engraçado ele. Malandro. Tu gosta do cara que é malandro mesmo. Ah, também o Matheus Ceará também. Tu gosta do Matheus? Salvou sua alma, Matheus. Encontrei uma pessoa que gosta de tu. Matheus é massa. Matheus é legal. É doido, né? Aquele dia é pirado, né? É, Maria Carangueja. Tu não sabe do que esse cara tá fazendo lá no programa e o que é que ele vai fazer já já no terceiro bloco. Tu pode assistir que tu vai ver a desgraça que esse miserável, esse Matheus tá fazendo. Ah, é? Se tu acha que na praça ele faz desgraça, imagina num bom de papo. Olha aí, ó. Se liga aí, macho. Vai, vai. Ó. É, menina, agora eu já me teletransportei e queria mudar de assunto rapidinho. Tá complicado pra pagar as contas, né? É, vários boletos que chegam, despesas que não acabam mais. Mas calma aí, calma aí, porque tem um jeito. A da Casa Financeira vai resolver. É isso mesmo. Dei uma passadinha agora mesmo na da Casa Financeira de Cachoeiro, Guandu. E converse com o gerente Gilmar. Faça o seu empréstimo pessoal da casa. Você ainda pode aproveitar pra pagar as suas contas nos caixas lá da casa com muito mais conforto e segurança. Tá esperando o quê? Vai agora mesmo na da Casa Financeira de Cachoeiro, Guandu. Porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança. Acunha, menino. Eu estou aqui no Poste Ape. Pra chegar aqui, você não precisa sair perguntando a ninguém. Nem procurar em nenhum aplicativo. Onde tem combustível de qualidade, a loja de conveniência mais completa do Brasil ou o melhor atendimento. Tudo isso você já sabe que pode encontrar no Poste Ape. Aqui você abastece o seu carro. Calibra os pneus. Lava o carro. Troca o óleo. Faz suas compras. Tem um atendimento diferenciado. E ainda encontra seus amigos. No melhor endereço de Vitória. Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi. Agora você deve estar querendo me perguntar. E essa moça bonita? Trabalha aí, Tonho? Claro que não. Ela é uma modelo. Tá aqui só pra chamar sua atenção. Minha menina, eu mesmo. Tonho dos Coros aqui. Hoje nós estamos no Bom de Papo entrevistando essa fuleiragem. Matheus Ceará. E já tá sem... Faz isso não, mas... Pelo amor de Deus. O programa vai sair do ar. Tomando leite. E aí, joga uma fita aí pra eu colar isso aqui. É o talco show do Tonho. Tu vai colar. Vou colar o microfone. Ah, o microfone. Porque senão fica... Porque tu ficou sem camisa, né? Fiquei. Senão fica coisado. Eu queria ver tu cortar essa fita aí, macho. Olha aí. Olha só. Tu viu como é que corta? Ah, é bacana. Aqui você bota aqui. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Encosta aqui, ó. Olha só que legal o microfone aí, velho. Gostou? Deixa eu ver aqui. Vai. Bota de novo. Bota de novo. Eu me convido aqui pra ficar puxando. Isso é bom, é depilação, é depilação, depilação. Eu vou botar o óculos de novo aqui pra eu ver, pra eu ler, viu? Acho que eu tô lendo. Bote, bote. Vou botar o óculos, viu? Se um dia alguém te der um óculos sem lente, desconfia. Porque isso é armação. É. Aqui é o seguinte. A próxima pergunta do talco show do Tonho, hoje no Bom de Papo, é o talco show do Tonho. Então, pra Matheus Ceará, a próxima pergunta. Qual seria a única coisa, Matheus Ceará, que sua mulher lhe falaria que você poderia ficar feliz e triste ao mesmo tempo? Tempo. Matheus. Tua piranha. Mas a do vizinho é maior. Pronto. Tô feliz e triste ao mesmo tempo. Tira a camisa. Filho é a égua. A pergunta é certa. É isso aí. Mas, é assim, entre todos os seus amigos, a tua é a maior que existe. Pronto, aí, ó. Acertei. Acertou, produção? Acertou? Acertei, pô. Você quer dizer que eu me lasquei? Se lascou. Agora você tem que tirar a camisa. Aí, a gravata primeiro, assim. Se lascou. Não, rapaz. A gravata aqui, ó. Aqui, a gravata, macho. Aqui, ó. Aí tem mais uma pergunta pra você. Se você tirar a camisa, eu dou um beijo na sua teta. Matheus Ceará. Complete a frase. As mulheres são como o vinho. Vai. São como o vinho. Que se você... Dependendo do dia que você comer, mancha a roupa. Errou. O Matheus Ceará se lascou. Não é? Atenção. Atenção. Peraí, atenção. Tu errou. É. As mulheres são como o vinho. Com o passar dos anos, uma se torna ainda mais doce. E a outra, azeda. As azeda é por falta de rolha. Se botar um vinho sem rolha na geladeira, ele azeda. Vira vinagre. É, eu já pensando no manchar a roupa. A mesma coisa. Então, tu se lascou. Ou o tatal. Não. Tira a sandália. Tira a sandália. Pronto. Sandália. Fique tranquilo. Meu Deus do céu. Esse homem não pode errar mais uma, não. É. O que foi, Galdi? Tira a moção. Por quê? Não, tira a moção. Não, tira a moção. Não, o sandália é um par. Vai te lascar. Tem que tirar os dois. Vai te lascar. Vai tomar na bunda. Eu tiro o que eu quiser. Se o que quiser, arranca as calças aqui. É, pronto. Eu não sei pra que tu tá se metendo. Fica na tua aí, cara. Atenção, Matheus Ceará. Pode falar que eu tô ouvindo. Essa é fácil demais. Eu não vou fazer essa não. Eu vou fazer outra. Se não, o cara acerta e eu me lasco. Mandar um abraço pro pessoal da Stock Sandálias. Tá fazendo um mechão aqui? Não, eu tenho essa aqui que eu comprei. Eu nem sabia a marca. Eu só vim saber agora. Stock Sandálias. Se você quiser mandar a sandália pra mim, pode mandar. Paguei quase 100 reais nessa merda aqui. Se tu tivesse no jantar romântico. Se tu tivesse no jantar romântico. E fosse com aquela mulher romântica, assim. Uma mulher que é da tua vida, né? Vivi Fernandes. Assim, naquele negócio, né? Tu parou aí, né? Tu parou aí? Mas sim, continua. Aí tu tá lá. Aí tu deu vontade de... É o jantar romântico, luz de vela. Certo. Aí tu deu vontade de tu ir no banheiro. Fazer xixi. Xixi. Aí tu tem que dizer a ela que vai no banheiro fazer xixi. Mas tu tem que dizer do jeito romântico. Como é que tu dizia? Minha amiga. Eu vou no banheiro... Putar pra chorar uma pessoa que daqui a pouco vai estar dentro da sua boca. É isso, é? Não é isso não, não vale não. É mais ou menos. Não é isso não. Eu vou no banheiro, apertar a mão de um amigo meu com o Machado e eu vou lhe apresentar. É que eu já sou mais direto. Não, vocês lascou-se. Aí você quer esculambar o negócio. Tem que ser romântico. De um jeito romântico que você tem que falar. Você dançou. Então, tirar as calças. Não, você vai pro talco. Ninguém vai querer ver você não, mas eu não faço isso não, mas. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Meu Deus do céu. O que é isso? Bota um negócio aí. Ah, meu Deus. Que coisa feia. Aí, é cavadinha ainda. É cavadinha aí, ó. Aí, tu. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Rapaz, só pra tu se livrar de um talcozinho na cabeça, mano. Você ficou desse jeito? Deixa eu jogar no sol. Valeu, gente. Um abraço pra tu aí. Muito obrigado pela audiência. Acabou mesmo? Fuleiraixa. Não, acabou não. A última pergunta eu vou fazer só pra internet. Tá bom? Só pra internet. Tá, então eu vou embora agora também. Não quero mais fazer papo de programa, não. Mascar também. Tem mais gente pra vir aqui. Aí.